Aê! Regue vim! Sai! Opa! 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 Vira, mano! Vira! Tá virado, fio! Ah, eu vou mijar na calça, velho! Peraí, quem foi de novo print dessa cagada aqui? Ah, não deu tempo, velho! Vamos! O que vocês arrumaram aí, velho? O lobo não virou, velho! A luz estava esterçada, estava deslizando, velho! Nossa, a luz aqui inteira, velho! Afunda, some lá, ó! Sumiu lá, ó! Mano, olha a luz do que antes desses caminhos! Some dentro do negócio! O que vocês estão arrumando? Isso está bugado! Eu acho! Era para ser assim, né? Olha, olha! Eu tinha que colocar no piso, onde tinha esse negocinho! Olha, olha! Sumindo tudo, veado! A galera está aí! Acelera! Acelera! Acelera tudo! Olha, aquele paro! Muito bom! Muito obrigado pelo clipe, rapaziada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! você também desceu escorrendo vai, estou acelerando não sai nem do lado, nem mexe tenta colocar o engate mais embaixo do trator não que nem empinando, empina esse ganchinho você não consegue pôr mais o peso, mais para baixo? acho que não opa tem que erguer de novo, daquele jeito lá, são não engadas estou tendo 12 é muito o trator de lugar mesma coisa olha o que é chudo de volta olha o que é chudo de volta deixa eu ver esse que puxa postura, olha a postura só que calma, eu só não quero de engatar aí agora eu ainda não o que foi isso? que puxada foi essa, mojou? que puxada foi essa, mojou? eu já estou na roda eu já estou na roda não estou na roda não estou na roda não estou na roda peraí, vamos lá mais? não está aqui, cortando o giro não vai sair não vai sair não vai sair não vai sair ai, ai, ai quebrou a roda aqui do caminhão quebrou a roda aqui do caminhão a internet está me trolando poxa vida eita porra essa app agora só 8R olha aqui, mano olha aqui, o caminhão entrou dentro da terra, gente o que que é isso, mano? o Daniel está puxando do lado e a gente está chustando vai dar uma vai dar uma olha, olha saiu, saiu, saiu vai, vai, vai você está indo aqui, velocidade? mas falta o Steiner agora peraí está meio apertado aqui fica falta o Steiner agora, agora tinha um poste no caminho, não deu? então é assim, né? nossa essa porra tá aqui é a direita aqui eu acho que eu já posso desengatar se eu conseguisse desengatar, né? vai lá, vai lá, vai lá, vai lá eu não estou conseguindo desengatar, velho não, meu caminhão desligou desligou meu caminhão ai ai, galera, só clipando ali ué, meu Deus, mano, o que que foi isso, velho? o que que tem que trair no caminhão e no trator aqui, velho? no caminhão, eu não sei meu Deus do céu meu Deus do céu o jeito que desceu botou pressão, meu filho, vai embora e não botou pressão nada só, foi no embalo só, né? vai, você parou, velho? arrancou, filho já, parou já arrancou aqui com tudo mano, não não pega, né, Daniel? não dá salve, Alvin, salve, mano salve, salve, salve o que que aconteceu, Alvin? o que que você sumiu, cara? o que eu faço aqui? vai puxar esse negócio vai da frente aí eu tô conhecendo o peso aqui que velocidade vocês estão vou ficar ali vai não desligou ai, ai, pior que o nome da Lloyd tá culminando, velho a Bixamuro tem uma coisa pra dizer sobre isso aí, ó ai, ai, ai muito trampo, velho muito trampo, velho bom então, cara, pelo menos, né? tá trabalhando tô tô que posição, que velocidade vocês estão indo aí? vou acelerar então, cara eu vou empurrar o 6, todo mundo aí junto vocês vão chegar ligeirinho lá pelo menos meu, meu meu não prestou não prestou não prestou tá descendo, tá descendo tá descendo tá escorregando ai, pronto, pronto, pronto o saco tá dando muito certo, né? vai tá uma resia aí, amigo vem se escorregando tá descendo ai, meu Deus do céu, velho peraí, peraí peraí ah, isso enche a tela de emotion vai, vai, vai que dá isso esse caminhão anda quantos esses trator vai a quanto aí? 30 o meu vai 30 é o mais devagar esse aqui é 53 vou tá 30 então as correntes tá bamba agora até amanhã nós nossa, que pepinão que você mandou aí, hein, Alvin querido anda no meio da estrada, homem que aí ninguém erra vem no meio eu tô no meio entrando dentro do barro aqui, velho tá muito pesado olha afundou tudo o caminhão na frente, tá lindo ó não vai sair não essa porcaria? o caminhão tá inteiro fundo, mano vai lá ó meu Deus do céu olha a bagaceira tão vendo vai tombar daqui a pouco alguma direita 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 mano, olha que a menina tem um socado no chão, velho que a frente no chão, velho que a frente tá lambendo tudo tá certo aqui, velho não, não sai não, cara não sai lá nem que mexe, não sai já apertei o N pra subir e descer os trens nada tá mesmo que isso, velho a gente sempre dá uma rabiada a gente vai descarregar isso aqui não, a gente vai descarregar isso aqui não tá mentindo o campo? não sei tem espada que não é pra andar aqui aí, descarrega nessa grama aí, ó aonde não tá mentindo o campo? a culpa é de esquerda ali lá rapaz, descarrega lá aham é que eu acho que eu não posso desengatar, rapaziada descarregar aqui, galera vou desengatar a correntinha ali em cima da calçada, cara olha isso, mano agora tá louco não, você é louco mano, a lata até agora é afundado, velho aqui não sai descarregar aqui tem que tirar a balanagem agora não sei tô olhando aqui ainda se tem um lado certo pra ele descarregar ah, pode ser por trás galera, eu acho que é o seguinte, mano acho que pra mim deu por hoje eu vou viajar os caras pelo outro lado vocês continuam jogando eu só vou jantar, tá ligado? 12? vocês continuam jogando aí à vontade, hein? tranquilo, tranquilo peraí, já volto aí ó, saiu da terra ó, saiu da terra vem calcar para o cacildo isso aqui ó, 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 ó 1SR boiadeira bolsa de ar, fio é, ui só e arqueadão, hein e o foguinho e o foguinho atrás, gostou? tá com fogo na bunda é claro tá acesinho, né? vou botar o pezinho aqui na garagem quer nem saber tirar essa bosta do caminhão aqui entender live online você não viu, não? me... vamos descer a frentezinho da AP ó, abaixou desliga opa, liguei desliga seria van de... van de... van de... van de... é, não sei obrigado pelo seu follow aí, Adriano pessoal que chegou pelo style aí sejam todos muito bem-vindos nós estamos sempre aqui, galera só fiquei uns dias aí offline, né? tava dando uma ajeitada nas coisas aí na vida tamo de volta aí, live também aí de... quinta, não de sábado a... quinta-feira, beleza? todos os dias aí amanhã eu vou fazer mais live com certeza amanhã o pau vai quebrar e aí quero fazer muitas horas de live muitas horas obrigado pela presença de todos vocês aí sejam todos bem-vindos fique à vontade para comentar, falar ei Leandro, beleza mano? obrigado pelo foro pode chamar de vandeco fica valendo valendo vandeco tamo junto cara obrigado pela presença desculpa aí Leandro um pouco atrasado aí mas tá tudo junto vamos ver todo mundo aí não entrei no grupo de zap não recebi notificação da Twitch não gostei devolve o meu subcaba não entrei no grupo do zap não recebi notificação da Twitch não gostei ah não, não devolve já era deu tá dado cobra deu tá dado tem que aprender isso fala pro style fazer live amanhã não cara aí não lá é outros o style tem outros tem outros tem outros tem outros processos oi? é uma bagunça baguncinha? fica à vontade a gente gosta dos agitos da noite isso e agora o que nós vamos fazer? tá só escutando vocês aí no caso agora vocês tem que fazer análise de solo e passar calcário lá mano aí vocês que sabem o que vocês sabem tá vou fazer análise de solo aqui então qual que é o campo? é esse um? é o campo que nós tava fazendo celagem aí mano acho que só tem um comprado ooo é black and white ooo 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 o o o o o Tchau, tchau.